Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo muito show de bola, mostrando para vocês minha nova faca. Manos, a nova faca que eu obtive hoje durante a live. Eu terminei a live agora e já estou gravando esse vídeo para vocês. Eu apostei e ganhei essa faca. É uma variação da skin Doppler das facas. Para quem não sabe, a Doppler tem sete tipos de variação diferentes. Quais são elas? Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Ruby, Safira e Black Pearl. A que eu consegui hoje é a Black Pearl. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas essas variações. Vou mostrar para vocês a minha nova faca. E também vou abrir algumas caixinhas no CSGO.net. E vamos começar pelo CSGO.net. Eu estou com 385 dólares aqui. Foi o que restou da abertura de caixas da live de hoje. E se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está na descrição. Você entra pelo link, está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo. S-A-U-L-L-O. Esse cupom vai te dar 50% de bônus no seu depósito. Então, tipo, você depositou 100 dólares, você leva 150 dólares para casa. Você depositou 200 dólares, você leva 300 dólares. Mano, isso é muito bom porque, tipo, aí, Saulo, eu quero abrir uma caixa de faca. Tá, caixa de faca, perfeito. Ela custa 172 dólares. Você não precisa depositar 172 dólares. Você precisa depositar 116 dólares. Está vendo como que já é bem mais baixo? Então, se você depositar utilizando o cupom Saulo, 116 dólares, você já consegue abrir a caixa de facas. Isso é muito interessante. Fora que, se você utilizar o nome CSGO.net no seu nick da Steam, você ganha até 15% a mais no depósito. Então, se você depositar utilizando o cupom Saulo, que já dá 50% de bônus, e utilizando o bônus do CSGO.net no seu nome, vai para 65% de bônus. Mano, é demais. Tipo, depositou 100 dólares, você leva 165. Já é praticamente o preço da caixa de faca. Além de ganhar o bônus, você também participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 Baioneta Statistrack Doppler de 3 mil reais. Para você participar, o link do formulário está aí na descrição. É só você utilizar o cupom Saulo e mandar print no formulário que está na descrição. E galera, em breve, provavelmente, minha caixa vai ser mudada, vai ser alterada as skins que vêm nela. E melhorada por mim e pela galera da live, que deu os palpites de como melhorar essa caixa. Então, vamos aproveitar, enquanto ainda é tempo dessa caixa atual, antes dela ser alterada. Eu tenho 385 dólares, eu vou abrir todo esse dinheiro na minha caixa atual para ver qual que é a da fita. Para ver se a nossa caixa realmente estava muito ruim, ou se ela estava boazinha, pelo menos. Ó, primeira abertura veio uma Alpenonora. De 10 caixas veio uma Alpenonora de 28 dólares. A gente gastou 97 e veio... Nossa! É, mano, a minha caixa atual está realmente ruim. Minha caixa atual não está God do God, mas a nova caixa vai estar, irmão. Esperem que a nova caixa do menino Saulo vai estar o aço do aço do aço. Nossa, minha caixa... Deixa eu abrir mais 10. Nossa, 43. Meu Deus, 51. Olha! Dei uma Alpenas Imóvel agora. Profit. Primeira vez que dá Profit aqui, mano. Você é louco? A minha caixa atual não está legal. Olha! Ah, mano, então se você depositar, mano, espera a minha caixa nova sair para abrir. Porque minha caixa atualmente, ó, está furada. Ih, rapaz. Vamos abrir 5 da Arlequina aqui, então, para ver se a gente ganha na caixa semanal, pelo menos. Tomara que venha uma skinzinha legal, pelo menos, para eu fazer o sorteio dela no vídeo de hoje para vocês. Tá, vem uma Desert Eagle Cold Red. Essa Desert vale 34 dólares. E eu vou pegar essa Desert Eagle para fazer o sorteio hoje para vocês. Para você ganhar essa Desert Eagle Cold Red de 34 dólares, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta o que você achou da faquinha que eu vou mostrar daqui a pouco aqui no vídeo e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. E, rapaziada, eu estou aqui dentro do jogo já e eu vou mostrar para vocês a nova faca agora. Novos itens no inventário. Na live de hoje eu abri algumas caixas e, como vocês podem ver, não deu bom. Mas a faquinha nova está aqui, galera. É uma faca estileto Doppler com a pattern Black Pure. Mano, essa pattern é uma pattern muito rara. Ela é uma pattern que eu gosto demais e daqui a pouco eu vou mostrar essa faca lá dentro do jogo para vocês. Ela veio com float 0.05 e essa faca está avaliada em mais ou menos 6 mil reais. Uma Doppler normal vale na Steam aproximadamente, vamos ver aqui, 1.500 reais. Porém, por ela ser uma Black Pure, ela vale 6 mil reais. Ai, Salão, como é que funciona esse negócio de pattern? Vou explicar brevemente aqui para vocês. Vou usar a faca estileto como exemplo. A primeira estileta que eu vou mostrar para vocês é essa daqui. E vocês podem estar se perguntando. Pô, Salão, ela é bem parecida com a sua. Ela vale 6 mil reais? Negativo. Essa faca não tem overpay algum. Ela é uma estileto Phase 1. Phase 1 da Doppler. O que ela tem de diferente para as demais? Ela é mais roxinha. Ela é mais roxa, igual a Black Pure. Porém, ela tem detalhes rosas, assim. Detalhe meio vermelho, tá ligado? Ela não é muito, tipo... Ela, na verdade, é uma Black Pure com defeitos, digamos assim. Tá vendo? Ela tem uns defeitinhos, assim, que não deixa ela ser a Black Pure por completo. Essa daqui é a Phase 1. Muita gente gosta. Eu não acho tão legal, não. Já essa que eu estou mostrando para vocês agora é uma Phase 2. E eu, particularmente, gosto muito dessa faca. Essa faca que eu peguei para dar exemplo, ela não está muito legal, não. Ela está, tipo, ela está com bastante rosa, mas não está em exagero. Eu vou usar uma skin do meu inventário para dar de exemplo para a Phase 2 para vocês. Aqui está. Essa daqui é uma Carambit Doppler Phase 2 que eu tenho no meu inventário. Essa Carambit tem uma predominância de rosa incrível. E dentro do jogo ela fica muito show de bola. Tá vendo como que ela é mais rosa do que o roxo? Na minha opinião, essa faca é sensacional. E com certeza tem um overpay perante ao Phase 1. Já o Phase 3 eu também não gosto tanto. Ela é preto com azul. Só que é mais preto do que azul, tá vendo? É uma Phase que eu não acho tão interessante. Também não tem overpay nenhum. Porém, tem muita gente que gosta por ela ser mais escurona. A Phase 4 já me agrada um pouco mais. A Phase 4, a predominância dela é azul. Então tem um pouco de preto e um montão de azul. Eu acho bem legal. E sim, a Phase 4 tem overpay. Agora vamos começar a falar dos peixes grandes dos Doppler. Essa daqui é uma faca estileto Doppler rubi. Essa faca aqui vale muita grana. Muita grana mesmo. E ela é totalmente vermelhinha. Vocês sabem que a faca rubi vale uma grana. Eu não tenho certeza quanto está valendo uma estileto rubi. Mas depois eu posso dar uma pesquisada e postar nas redes sociais para vocês. Agora uma estileto safira. E eu tenho uma coisa interessante para mostrar sobre essa faca para vocês. Ela é uma safira. Ela é totalmente azul. Ela é perfeita, maravilhosa. Eu acho essa faca sensacional. Inclusive, eu já tive uma. E eu consegui ela de uma forma um tanto quanto diferente. Estou aqui no meu canal. No dia 24 de abril de 2019, eu postei o vídeo. Ganhei uma faca safira de 6 mil reais na caixa da Valve. Na época valia 6 mil reais. Hoje em dia, essa faca já beira eu seus 16, 17, 18 mil reais. Eu vendi essa faca na época por 6 mil reais. Arrependimento matasse, né? Vamos lá. Vamos ver esse momento da live do Saulinho. No dia 24 de abril de 2019. Quase dois anos atrás. Meu Deus, eu sou uma safira. Meu Deus. Meu Deus. Quase enfartei. Estava meio balofinho, né? Na época. Então, eu passei mal. Ganhei uma estileto safira na Valve, irmão. Ganhei uma estileto safira na Valve. E eu amo demais essa faca. Me traz boas recordações. Que, mano, ganhar uma safira na Valve não é para qualquer um. E por último, mas não menos importante, a Black Pearl. Que ela é toda roxa. Ela é mais escurona. Ela é uma mistura do preto com azul. Deixou ela mais roxinha, mais escurona. E é essa a nova faquinha do Saulão. Que vale 6 mil reais. Vou mostrar essa faca agora lá dentro do jogo para vocês. Então, rapaziada. Vamos ver agora a primeira essa faquinha com a luva Leopardo de Neve. Agora, com certeza, que vocês querem ver com a luva Pandora. Bem top essa faca, né? Agora, vamos fazer uns frags lá no DM para ver como é que ela é em game. E aí E aí E aí E aí Então rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, bens! Tchau! 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 Tchau!